Na grandeza do amor de Deus, na paz que leva até o céu, na tempura de um amanhecer, na força e luz do seu poder, ali está o meu viver, a esperança de um novo ser, que veste só por mim, seu amor é sem guardar o santo amor. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai me separar do seu amor, Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai me separar do seu amor, Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai me separar do seu amor, Oh, nada vai me separar do seu amor. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai me separar do seu amor. Oh, nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai me separar do seu amor.